Cenário de sempre, roteiro de sempre, dia do treino de corrida, são 7h42, eu tenho 14km para fazer em 18 minutos, o que não é provável, bora, deixa eu ver lá, deixa eu correr. Como vocês viram no título do vídeo, o assunto de hoje é falar um pouco sobre essa interação motorista, biker, mas no caminho sempre acontece alguma coisa, então estava ali no caminho da roça, guarda esse cara de vermelho, é apenas uma brincadeira, não foi necessariamente um caçadores de treino, mas algo bacana, e esse também, e daqui a pouco eu vou fazer um comentário sobre o que aconteceu, como vocês perceberam, aqui eu estou na descida, pela velocidade, obviamente, e daí aparece ele novamente, e o engraçado é que ele faz essa ultrapassagem, então eu vou fazer um comentário. Galera, essa parte foi engraçada, porque o que aconteceu foi que ele simplesmente quis mostrar que ele poderia ultrapassar, nem que fosse por 5 metros, mas daí imediatamente depois, ele me faz esse sinal, parece o meu avô fazendo um sinal para uma carreta passar, não precisa nem tirar a mão do guidão, faz só o cotovelinho, não precisa fazer esse exagero todo, e também não precisaria ter ultrapassado só para mostrar que conseguiria ultrapassar. Se ultrapassou, tenta manter o ritmo, começa um revezamento, é uma ótima oportunidade para talvez você começar a trabalhar junto com alguém que você não conhece, mas fazendo da forma certa, e não simplesmente ultrapassando e explodindo o motor, voando o capô lá no teto. Daí agora eu vou acelerar a imagem, porque eu estava indo em direção ao local do meu treino de corrida, e daí lembra aquele cara da contra-relógio lá da ponte? Ele vai aparecer agora, exatamente. E daí a partir desse momento, é aquela velha estratégia, vamos cozinhar o gato. A partir do momento que ele me passou, como vocês podem perceber, eu me manti relativamente distante dele, para não ter o benefício do vácuo, e a partir desse momento eu falei assim, ok, ele vai me dar uma carona, mas eu queria que essa carona fosse só o incentivo de ter alguém como referência, e não necessariamente o vácuo. E obviamente, vocês vão perceber que com uma certa frequência, ele olha para trás, fica inquieto, acelera e acelera, e faz mais força, fazendo força, com a frequência cardíaca. O maior erro de posicionamento da contra-relógio. Olhar para frente, a cabeçona para cima. E para mim, eu estava ali distante, e foi ótimo, porque afinal de contas, fiz força para caramba, porque essa Gravel está com um pneu 650, um pneu 47, o que é máximo para uma estradinha de terra. Depois, no final do treino, eu vou mostrar um lugar que eu passei. Mas para fazer força ali na estrada, contra um cara de contra-relógio, não é moleza não, ainda mais com o pneu, eu estava com 28 libras. Enfim, o resto é história, pedalzinho aí. Obrigado pela carona. Treino de corrida feito, aproveitar, levar vocês para dar um passeio. Essa praia aqui, é um parque na verdade, chama Crandall Park. Aqui, eu acho que são as tendas, com as normas, para usar a praia, com distanciamento social, máscara, enfim. É bem tranquilo. Porque não é necessariamente um lugar turístico. Quem conhece aqui, é mais o pessoal que mora por aqui, o pessoal local. Fantástico. Coloca aí, Crandall Park. Se você vier a Miami, pode visitar aqui, é legal. Ali tem uma pista de corrida, para quem acompanha meu outro canal, geralmente, eu faço as corridas por ali. Deixa eu fazer esse caminho aqui. O bom da Gravel é isso, acabou. Engraçado, eu disse, né? Eu estou com o pneu, eu estou com a roda 650. Esse pneu, acho que é 47. Quando você usa a calibragem baixa, é lógico que ele fica mais pesado no asfalto. Bem mais pesado. Mas quando você pega um terreno mais, ou um asfalto bem ruim, ou uma estradinha de terra, nossa, você tem uma sensação, parece que a bike deslancha, sabe? O pneu vai corrigindo as pequenas imperfeições. É como se você estivesse flutuando num terreno ruim. Agora, se o terreno ruim, deixa de ser uma estradinha ruim, passa a ser uma trilha ruim, com pedra maior, com raiz atravessada, costela de vaca, aí, nego, se prepara, você vai parecer uma pipoca na bicicleta. Olha a estradinha que vem essa. Isso aqui é um paraíso para andar com uma bicicleta dessa. É engraçado, quando você entra num terreno desse, imediatamente a sensação de uma bicicleta pesada é substituído por uma bicicleta, por uma sensação de uma bike que flutua. Olha o paraíso chegando. Olha o Vizu. Top. Olha aqueles prédios lá no fundo, onde eu moro. A maré está baixa. Voltando. Olha que gostoso, dá uma acelerada. Uhul! Eu estou voltando porque eu vi uma cena ali, que eu acho que expressa um pouco o que nós poderíamos fazer talvez para mudar a nossa imagem de biker em relação a certos motoristas. Calma, já vou explicar. Tem esse carro branco aqui, com o pneu furado, e tem um cara de bike que parou. Você está ok, meu irmão? Você precisa de ajuda? Sim, eu tenho ela. Você tem ela? Sim. Obrigado por entrar. Oh, meu prazer. Salve? Não. 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 ele vai ajudar a mulher que está com o pneu furado. Existe esse atrito entre biker e carro. Eu acho que no final das contas, ambos têm a sua culpa, têm o seu erro. E eu sei que é super delicado falar isso, mas tem muitas vezes que o biker ele se acha muito dono da razão. E eu acho que pequenos gestos como esse, por exemplo, esse único gesto do cara de parar e ajudar essa mulher. Você acha que essa mulher vai ter coragem de fazer qualquer coisa contra um ciclista? Ou, se tiver um ciclista com um problema num lugar e ela passar de carro, ela não vai lembrar e ter essa lembrança positiva de que um cara de bike ajudou? Então, eu sei, eu sei que é difícil. Eu não sou esse ser humano evoluído que esse cara é. Entendeu? Mas o ato dele, com certeza, da próxima vez que eu estiver passando num lugar e tiver um carro com o pneu furado, por lembrar disso, talvez eu na bike pare para perguntar se o cara, se o cara, se a mulher tem algum problema com o carro. Então, sei lá, eu acho que a gente consegue, eu acho que a gente consegue, nós como seres humanos, a gente consegue conviver melhor com demonstração de ações que ajudam e não ações que exigem respeito. Eu acho que o respeito vem de atitudes como essas. Certo? Obrigado pela lição que o cara me deu. Com certeza, próxima vez que eu ver alguém com problema num carro, talvez eu pare para ajudar. Eu não vou estar carregando a ferramenta, um macaco, né, para ajudar a levantar o carro se o cara não tiver, mas quem sabe não tem alguma coisa que possa ajudar. Praço, galera. Tchau. 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 Tchau.